Aproveitando aqui a palavra do nobre vereador Teixeira, eu queria até convidar os colegas vereadores para que a gente fosse, a Câmara Municipal, todos os vereadores fossem, marcamos um dia para que nós possamos ir lá no projeto de reflorestamento, lá na Maravilha, né? Outro mito com a café, a café da floresta. Em 89, o prefeito, eu estava saindo da vereança, né? Em 88, e a gente entrou militância na política mesmo, em alguns momentos sem ser vereador, a gente tinha uma participação do meio político de Nova Rússia. E agora, recém, uns 4 anos, 5 anos, 8 anos, mais ou menos para cá, nós começamos a trabalhar o projeto de reflorestamento. Eu digo que nós somos parceiros hoje no projeto de reflorestamento de morro, né? Nós já implantamos em algumas regiões aqui no Ceará. O Chico, ele está implantando em quase todo o estado do Ceará e do Nordeste. E nós fizemos alguns avanços aqui no Piauí, através de familiares do meu, que tem lá em Cervi Pachê, o prefeito de lá, que é casado com alguém na nossa família. E daí nós já fizemos reuniões lá em Cervi Pachê, com 8, 10 prefeitos. Então, nós já temos um grande avanço no estado do Vialismo. E dizer a satisfação, Chico, que nós temos aqui na Casa Legislativa, de receber você, esse político que conhece a história política de Nova Rússia, não só como prefeito, como a sua mulher, como ex-prefeita também, mas vivendo o momento da política na cidade de Nova Rússia. Nós ficamos muito agradecidos com a sua presença e dizer que a Casa sempre estará nas horas para receber. E o pedido do governador da Perfilho, eu vou pedir a secretaria desta Casa, para que envie o aviso do Chico, marcando uma data, para que você venha aqui com mais tempo, para que você possa... Presidente... Mó... Eu queria só que, quando os formulados, a solicitação para a participação do doutor Chico, que realmente já viesse discriminado, não é que ele não possa pensar sobre o acerto de assunto. E, pelo contrário, é porque realmente nós vamos reiniciar essa discussão da questão da Universidade Pública, inclusive, Vossa Excelência está aí já organizando a audiência pública, e essa questão da agenda de movimento local. Então, que fosse direcionado, especificado, para que o nosso palestrante pudesse já exatamente trazer algo de forma mais... de forma mais abrangente, tá? Com certeza. E com você, prefeito, fica aí a sua... Pronto. Alberto Filho, parece que a gente estava aqui em sintonia, as energias estavam, assim, rolando aqui, e a gente estava se comunicando, sem saber, tá bom? Eu quero dizer que eu fico muito satisfeito, porque são temas muito relevantes, e se isso tratado aqui, e bem discutido, aqui, que é uma casa de ressonância da sociedade, os resultados dessas discussões poderão ser muito mais amadurecidos, e poderão fornecer muitos subsídios para o poder do executivo e o poder executivo, ok? E com larga participação da sociedade civil organizada.